Alô minha galera de Amaragi, aqui quem fala é Marreta, dia 22 de novembro, domingo, o bicho vai pegar, primeiro festival da juventude, você não pode perder, quero ver todo mundo lá, confirmado, dia 22 de novembro, o bicho vai pegar em Amaragi, um abraço meu grande amigo, Juninho Gouveia, tamo junto, valeu, Marretão! Marreta é macho, olha a hora, um, dois, três, seis, sai do chão!